Olá, sou a Maíra Paul Bell, professora de História. A gente vai agora aqui ver um pouquinho mais sobre os movimentos sociais durante a República Oligarca, a República Velha, o cangaço. Bom, o cangaço. De início já tem essa foto aqui, mostrando quem são os cangaceiros. O cangaço teve início no final do século XIX, estendendo-se até meados da década de 1940. Ora, os cangaceiros integravam grupos armados violentos que sobreviviam por meios de saques e pilhagens. Em geral, homens e mulheres do sertão aderiam ao cangaço para fugir da miséria ou para vingar-se de alguém poderoso. Gente, olha só, muitas vezes como você vê na imagem até coisas assim do Nordeste, da resistência, você vê essa figura, esse chapéuzinho. Isso ainda está muito forte no nosso imaginário. Por quê? O cangaço foi um movimento que mexeu muito com o imaginário da população, principalmente a população que morava ali no interior, no sertão. Por quê? Eles eram grupos extremamente violentos, que roubavam, que matavam, que pilhavam. Então tinha-se medo quando o grupo dos cangaceiros estava passando pela cidade. Era um grupo que reunia tanto homens quanto mulheres, muitos iam para fugir das condições de miséria do sertão. Agora, outros também para se vingar de alguém dos poderosos que já tinham feito mal. Então você vê aí, tem uma questão econômica, mas vai virando também uma questão de aderir ao movimento cangaceiro. Os primeiros bandos de cangaceiro atuavam vinculados à ordem de um coronel, na defesa constante ou esporádica de seus interesses. Então os cangaceiros começaram quase como jaguntos, como pessoas que eram contratadas pelos fazendeiros para defender os interesses pessoais deles. Mas aí, o que acontece? Esses jagunços agiam muitas vezes em conflitos que envolviam brigas entre famílias e rivalidades entre oligarquias rurais. Era bem o papel que a gente vê daquele que trabalha para o coronel, que trabalha para o fazendeiro, aquele que faz o trabalho sujo. Esses, eles começaram assim, esse grupo dos cangaceiros. Mas no final do século XIX, formaram-se bando de cangaceiros independentes, que não se subordinavam a nenhum chefe local. E aí, é esse movimento que a gente foca. Esse movimento, quando eles já não estão mais subordinados ao fazendeiro. Pelo contrário, muitas vezes, eles estão se rebelando contra o fazendeiro, se rebelando contra o elite, se rebelando contra os poderosos. Aqui, olha, essas fotos, gente, são sempre muito significativas desse movimento dos cangaceiros. Você vê a região, uma região com a vegetação árida, semiárida. Você vê a roupa, que era muito característica, e sempre a questão da arma, da violência, muito presente nos atos. O cangaceiro mais conhecido é Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Personagem de aventuras candadas nos versos de literatura de Cordel. Lampião, assim, foi a liderança do seu grupo em 1922. Então, assim, quando a gente pensa em cangaço brasileiro, quando a gente pensa em cangaceiro, a gente pensa no Lampião. O Lampião foi a figura que ficou pra gente como o grande líder do bando dos cangaceiros. E aí, existem duas versões pro seu apelido, né, de Lampião. Dizem que, ao matar uma pessoa, o cano de seu rifle em brasa lembrava a luz de um Lampião. Agora, outros garantem que ele iluminou o ambiente com tiros pra que um companheiro achasse um cigarro perdido no escuro. Então, assim, o que ficou, ou é importante, é essa figura quase que mítica em volta do Lampião, aquele líder do bando dos cangaceiros, que era visto como um grupo muito violento. Lampião formou o seu bando a princípio com dois irmãos, primos e amigos, cujos integrantes variavam entre 30 e 100 membros. E aí, ele passou a atacar fazendas e pequenas cidades em cinco estados no Brasil, quase sempre a pé, e às vezes voltados a cavalo durante 20 anos. Então, você percebe, Lampião, essa figura que ficou conhecida durante 20 anos, tinha essa mesma forma de ir faz de fazenda em cinco estados, fazendo pilhagem, roubando, saqueando. Alguns escritores afirmam ter sido Lampião uma espécie de Robin Hood da Caatinga, alguém que atacava e roubava os fazendeiros em nome dos pobres. Entretanto, outros pesquisadores do cangaço não compartilham essa opinião. Os bandos de cangaceiros eram perseguidos pelas patrulhas volantes, mas conseguiam esguerar-se pela Caatinga. Essas forças policiais agiam com tanta brutalidade quanto os cangaceiros, e no meio dessa luta, as maiores vítimas eram sertanejos. O que acontece? Aqui no cangaço, a gente tem o que alguns usam o termo banditismo social. O que seria o banditismo social? Seriam grupos, né, que estão fazendo atos de bandidagem, mas com cunho social. Quando fala Robin Hood, o que o Robin Hood faz? Ele não tira do rico para dar para o pobre? Como os cangaceiros eram pessoas, né, sertanejos, que vivem em condição de miséria, de pobreza, e iam atacar os grandes fazendeiros, por muito tempo, e alguns, né, usam esse termo, Robin Hood do sertão, tá tirando dos fazendeiros para dividir os pobres. Só que assim, o que se critica muito é que esse bando do Lampião era extremamente violento, né, Você tem relatos de atos de crueldade. Tanto os donos das fazendas, como os moradores das cidades por onde passavam, os cangaceiros relatam, né, tem relatos como eram cruéis os atos. Além disso, mesmo quando não eram eles que cometeram esses atos, tinha a questão da polícia, né, a patrulha volante, que eram também procurando esses cangaceiros também extremamente violentos. E aí, quem está no meio disso tudo é a população que sofre dos dois lados. Para matar os inimigos, né, esse bando do Lampião enfiava longos punhais entre a clavícula e o pescoço. Seu bando sequestrava crianças, botava fogo nas fazendas, exterminava a rebanha de gado, estuprava coletivamente, torturava, marcava o rosto de mulheres com ferro quente. Então, assim, você vê que para pensar nisso como o Robin Hood, como alguém que está lá para tirar dos ricos e para dar para os pobres, é um pouco complicado, porque é marcado pela violência, muita violência. Então, é isso, é banditismo social. Daí vem esse termo. Lampião conheceu Maria Déia, Maria Déia Maria Bonita, a mulher de um sapateiro que era chamado José Neném. Ela tinha 19 anos e se disse apaixonado pelo cangaceiro. Pediu para acompanhá-la, Lampião concordou. E aí, gente, formou o casal que é conhecido até hoje como o casal do sertão, o casal de cangaceiros, que é Lampião e Maria Bonita. Então, aqui tem algumas representações, ó, do Lampião e da Maria Bonita. Estão mostrando também que a mulher, que mulheres participavam desse bando. A Maria Bonita também se tornou uma figura muito forte ao lado do Lampião. Nessas representações, a literatura de Cordel que a gente tem ainda hoje, bem presente no Nordeste, Lampião e Maria Bonita são figuras recorrentes nessas histórias, contando os feitos dele dentro das fazendas pelas passagens dele nas cidades do interior. Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros morreram na emboscada em 1938. O cangaço perdeu força na década seguinte, quando o governo federal organizou melhor a repressão e as indústrias do Sudeste absorveram a mão de obra nordestina. Então o Sudeste começou a ter uma indústria, começou a ser muita gente do Nordeste para vir trabalhar no Sudeste e aí aquelas... não é que a situação de pobreza e miséria diminuiu, não é isso. Mas as pessoas já pensavam numa outra possibilidade de vida, além dessa de saques, de pilhar, de roubar, né? Ao criar novas oportunidades de trabalho, as fábricas atraíram sertanejos que deixaram de ver no cangaço um meio de sobrevivência. Então essa daqui é uma outra representação que você tem do Lampião, Maria Bonita. Eu botei essa daqui, gente, por quê? Para a gente pensar um pouquinho que esse grupo, né? O cangaço, os cangaceiros, que eram grupos cruéis, com atos cruéis de muita violência, aqui é o representado como se fosse um desenho. Não está representado como uma coisa ruim, uma coisa que dá medo. É para você ver como que a questão deles serem marcados pela miséria, pela falta, de certa forma a nossa história botou o cangaço, quando se fala banditismo social, como um movimento que antes de estar querendo roubar as fazendas, estava querendo melhorar as vidas, melhorar as condições de vida. estava sendo uma resistência contra aquele governo oligárquico, contra uma república que só atendia o interesse de alguns poucos. O cangaço terminou em 1940 com a morte de Corisco, conhecido como o Diabo Loiro, o último sobrevivente do grupo comandado por Lampião. Então aqui a gente acaba de ver sobre o cangaço, sobre o movimento dos cangaceiros. Tchau!